No início do ano, a gente falou sobre o aumento do ICMS, né? Pois é, esse aumento acaba impactando diretamente também a vida das pessoas que precisam comprar medicamento. E é claro que ficou bem mais caro. A nossa repórter, Anne Pompeo, vai trazer mais detalhes pra nós. Mudança no ICMS deixará remédios mais caros a partir de fevereiro. Mudanças no ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, podem deixar os remédios mais caros a partir de fevereiro. Além de alteração na base de cálculo do imposto em São Paulo, 12 estados aumentaram as alíquotas sobre medicamentos de 19% a 22%. As associações da indústria e dos laboratórios já se mobilizaram e mandaram ofícios ao estado para tentar reverter ou suspender essas medidas. Além do impacto do ICMS, em abril está previsto o reajuste do preço de 10 mil medicamentos que são regulamentados uma vez por ano. Quem define os valores é o CMED, Comitê Técnico Executivo da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que também é o órgão interministerial responsável pela regulação do mercado de medicamentos. E a Anvisa exerce o papel de secretaria executiva. Nos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Maranhão, Pará, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe e Tocantins, o aumento das alíquotas está previsto para vigorar entre março e abril. O presidente executivo do Sindus Pharma, Nelson Mussolini, confirmou que já enviou o ofício aos 12 estados. Olha só, é importante estar atento aí ao preço dos remédios. Tem muita gente que faz tratamento de saúde, precisa realmente desse cuidado, que infelizmente não é o que está acontecendo aqui no nosso estado. Infelizmente com o ICMS mais caro, a gente teve essa mudança aí e em contrapartida a população acaba pagando um valor mais alto.